Como é que agacha? Eu não sei Dá pra deslizar também, vai, não sei Dá pra deslizar você também, olha aí Desliza, corre, desliza Coroa de novo, rapaz E aí, vai vir Não, na moral, aí Valeu, Bahia Não, agora tu vem aqui, agora tu vem aqui Eu vou atrás Não, não, filho da puta Na moral, na moral, folha embaixo Ai, ai Valeu, valeu, valeu Sai, Bahia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 qual foi, Brenny Qual foi, Brenny, qual foi, Brenny Qual foi, Brenny, Brenny Na minha Aí, ai, 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 ai Se todo mundo compartilhar, todo mundo sobrevive aí, ó Se todo mundo compartilhar, todo mundo sobrevive Todo mundo sobrevive aí, ó Todo mundo, cachorro, cachorro Não, acho que eu já tô safe já Acho que eu já tô safe Mas vou pegar que só pra garantir, irmão Sai fora, sai fora Não, na moral, na moral, que sai fora é bosta, porra Ai, 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 aí Roubaram meu bagulho, vai Porra, vai na moral, Brenny, Brenny, tu vai morrer, Brenny Brenny, pega essa coroa Momoo! Momoo! Breni, pega a coroa, Breni! Tu vai morrer, Breni! Pega a coroa, Breni! Tu vai morrer, Breni! 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 Foi bom te conhecer, cara! Breni, tu vai morrer, Breni! Breni! Olha que barulho, Breni! Esse cara com essa... Essa movimentação chata, cara! Eita, agora vai ser se matar? Fudeu! Eita, vai apagar! Vai apagar! Vai apagar! Vai ficar de quarenta agora, hein! Agora o bagulho fica louco aqui agora, hein, parceira! Agora eu quero ver! Deixa a luz apagar, bagulho aí! Deixa a... Deixa a luz apagar que o bagulho fica louco, viu? É verdade, é verdade! Deixa a luz apagar pra tu ver! Eita, porra! Eita, caralho! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Tem gente armada, porra! Eita, caralho! Eita, eu não tô vendo! Eita! Não, por favor, velho! Por favor! Vai cobrar! Vai cobrar! Vai cobrar o caralho, porra! Sai! Sai pra garrafa mesmo! Eu não tô vendo nada, irmão! Irmão! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Bahia, Bahia! AAAAAAA! Ei! Oh! Te vi, eu te vi, irmão! Irmão, agora tu se f*** aí! MORAL, LOCAL! Me acolhe! Me acolhe! Me acolhe! Na moral! Vem pra cá! Ai, Newton! Tá aqui tu, né, Newton! Agora eu vou te caçar, Newton! Eu lembro de mim, né? Tu lembra de... Cadê tu, morro? Eu tô vendo nada! Irmão, irmão! Irmão, foi uma chacina! Uma chacina, porra! Socorro! Gente, eu tô vendo nada, gente! Gente, gente! Na moral, na moral, na moral, na moral! Na amizade mesmo! Alguém me ajuda aí, velho! Alguém me acolhe aí, velho! Moraes, Lucão! Moraes, Lucão! Moraes, Lucão! Bahia! Não! Defende de baixo! Defende de baixo! Defende de baixo! Defende de baixo! Não, por favor, por favor! Defende de baixo! Defende de baixo! Socorro! Não, não! Nossa! Nossa, irmão! Olha aí, na moral! Tem que me matar! Eu vou te procurar, irmão! Tô vivão, filho! Ô, vocês estavam... Os caras de... Mano, os caras de de baixo da cama, velho! Ô, os caras são uns ratos, irmão! Ô, na moral! Vocês deitaram de baixo da cama, menor! Vocês são uns ratos, velho! Ô, Limpi! Limpi! A escuridão, Panko! Você vai atirando em todo mundo aliado, amigo! A batata é a batata! A batata! A batata! A batata! Cheguei! Eita porra! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Eu não confio de rapariga! Eu não confio de rapariga! Ah! Sai! Sai! Sai, assim, um digente! Sai! Meu nome... Ô, todo mundo se ajuda aqui em cima, rapaziada! Deixa esse otário lá embaixo não ver, pô! Sai! 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 Um D mittinho! Eita porra! Não dá aqui não! Não, então vamos pra jogar! Ah, vamos pra jogar! Não vai fora aqui não! Porra, vai lá atrás! Ai, todo mundo fica de boa aqui, todo mundo fica na moralzinha! E aí... Aérie... Sai, D packs! Sai, D perspa! Isso é da pra zum Donite, não. O que eurestalei, eu?! Isso que eurestalei! Ele foi do que pra começar a mensagem. Ninguém é amigo de ninguém aqui não, meu irmão. É! Só que se o cara pôdecer aqui eu subo. Pô, então. Pô, então. Tem que cair pra tá bagulha errada aí, mano. Aí, na moral, na moral. Esses car... Cadê? Cadê esse otário? Cadê esse otário? Aí, na moral, na moral. Todo mundo se ajuda aqui, galera. Todo mundo protegido aqui. Cala a boca, cala a boca. Vai tomar c****, porra! Vai me dar um beijo na boca? Vai me dar um beijo na... Aaaaaaah! Não, Zé, tem como não, Lucão. Uma bomba, porra! Uma bomba, menina. Uma bomba, menina. Uma bomba, menina. Ah, tá aqui tu, né, seu Paulo... Tá aqui tu, né? Fui tu naquela hora lá. Fui tu naquela hora que ele me matar, né, seu otário. Eu lembro de tu, porra. Eu lembro de tu, porra. Fui mara que tu mora lá embaixo lá, seu Paulo... Ai! Aí, aí, na moral. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Você vê, porra. Você vê, porra? Pô, esse cara só fala, meu. Mano, vou te deixar um merda, cara. Caramba, perturbado, mano. Ah, tá, mas não tem o pau, velho. Tá aqui, meu irmão. Tá aqui, meu irmão. Tá aqui, meu irmão. Tá aqui, meu irmão. Ó, Lucão. Tem o pau, não. Ó o pau. Ó o pau. Eita, amara. Ó o pau. Ó o pau. Ó o pau. Não se passa. Para de dar porrada, filha do... Ah, tem que chegar várias vezes lá, né, porra. Não se passa. Para, bicho. Sai, caralho. Valeu, porra, porra. Gente, gente. Tô, c******o. Nós é... Paiqueiro, nós é amigo, irmão. Mano, o objetivo é de ficar na amarela, eu sou ninguém. Tem o pau e morais, a amizade é morais. Na moral, na moral, o objetivo é ir. Na moral, a amizade. Ó o que tiver na amarela, ele não se bate. O que tiver na amarela, ele não se bate. Ei, não se... Aí, tão batendo, tão batendo, aí Lucão, Lucão, me tirou, Lucão, por favor, pra não se bater e bate, Lucão. Qual foi, qual foi? Não, não, humildade, humildade. Galera, qual foi, galera? Não, não, galera, por favor. Pô, agora eu purei, eu purei o parceiro. Não, Moraes, eu tô contigo, Moraes, eu tô contigo. Para, 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 para. Não, véi. Momô, filha da f***, tá batendo em mim, cara. Tem que bater, tem que bater, pô, tem que bater, pô. Não, p***, p***. Cheguei, 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 porra, saí já, c***. Todo mundo tomara, uh. Aí, namorão, namorão, ninguém tem amigo nessa p***, não, quero que vocês se f***m também aí, menor. Cala a mão, tá aqui, menina, cala a mão. Eu sou nessa p*** aqui agora, agora eu quero ver, sobe, 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 sobe. Que p***, Miser, para, para, para. Mariu, véi. Falta do caralho. Ô, Lipão. P***, foi eu não, Moraizão, os caras aí que são um rato de mar, p***. P***, cai só o c***, menor. Vai, Marti, Marti. Calma aí, palma aí, calma aí, calma aí. Eeeh. Aí, Moraiz, para que aí, Moraiz, aí, Moraiz? Para que aí, eu vou te pegar, irmão. Desculpa, 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 desculpa. P***, 2 segundos, 2 segundos, vai, Lipão. Tu é primeiro, tu é primeiro, p***, tu é primeiro. P***, dominado. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. P***, perdemos, perdemos, p***. Não, vai, aí, aí. Morreu uns amigos aí, p***, morreu uns aliados, p***. Caiu uns aliados aí, p***. Não se faz não, p***. Nossa, essa não. Cara. Aí, irmão, essa não, irmão, essa não, cara. O chat morre no primeiro, galera. Ninguém vai morrer nesse caralho, não. Aí, na hora, essa aqui não, irmão. Eu tenho macie, tropa. Eu tenho macie, tropa, segue eu. Você quitou o c***, p***. Eu tenho macie, ele consegue, p***. Que pariu, véi. Ah, não, cara. É isso, macio. Valeu, p*** de p***, polícia, p*** que vocês morram, p***. Ali, p*** de rapariga. Qual foi, qual foi, irmão, qual foi? Qual foi, bochecha? Cadê o bochecha? Não, qual foi que eu faço? Nossa, que dózica. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Nós dois juntos, hein. Aí, gabo, só ganhando, só ganhando literalmente. Não, bochecha, mas aqui é difícil, bochecha. Não, 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 não. Aí, não, Lipão, Lipão, volta, volta, Lipão. Por trás, por trás, Lipão, daí, ó. Eu vou contigo, hein. Tá vendo? Tá me ouvindo, não? Tô vendo, tô vendo, aí, aí. Aqui? É, aí, tá por trás, tá por trás. Lá por baixo, por baixo? Não, seu burro, sabe aí, sabe aí. Eu tô aqui, ó, tem que passar pra... Ai, cara. Aí, Luca, aí, Luca, p***, aqui é isso, Luca, aí. Vai, 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 vai. Vai, não, tá parou, aí, tá parou, aí, tá parou. Aí, caiu tudo. Aí, aí, p***. Ih, menino, cara, que gostoso, irmão. Pouco tempo, vem, vem, cadê tudo, p***? Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos, Lipão, agora, agora, calma. Caralho, aí é o osso, p***. Tamo junto, hein, tamo junto, hein. Vem, Lipão, vem, Lipão. Ei, irmão, c***. Aí, c***. Bora, cara. Lá, lá, que ganha, que ganha? Aí, o Victor, sai, hein. Vamos, p***. Cadê o resto da galera, p***? Pula pra cá, louco, tu vai perder. Aí, na moral, na moral. Só pro salão, não, irmão. Na moral, só pro salão. Ó, vem, Cali, p***, ali, aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Onde tá todo mundo passando? Tu vai pela esquerdinha ali, ó. É, eu tô vendo, tô vendo. O cara é rápido, mano, o cara é rápido. Aprendi na primeira vez que eu vi. Mas só com... Olha, Lucão! Aí, tudo, p***. Olha o chat, 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 olha o chat. Nossa, véi, não, não tem coisa... Aí, é até o fim. É, men, não, me ajuda aí, legal. Aí, ganhamos, ganhamos, p***. Felizmente, os caras vão sobrar lá, rapaziada. Beijo vocês na próxima fase aí, irmão. Espero que vocês morram, p***. Eu vou com medo de... P***, se for o negócio do vidro, ele vai ficar diferente, tá? Não, vai... Ah, se pô, eu pulo ali, p***, tu vai primeiro, hein? Não, vou não. Tá vendo que primeiro eu vou. Vai sim. E papai, e papai, então, nós três. Vai, vai. Aí. Aí, irmão, aí, vai salvar pra alguém, p***. Deve ser, deve ser. Ah, não, isso aqui é o de dourado, isso aqui é o dourado. Vai, irmão, corre dele, p***. Irmão, irmão, foi mal, Vitor Santos. Vai ser uma prata tua, irmão. Não, não, não. Tu vai, Vitor, tu vai, Vitor. Tu vai, Vitor. Toma. Caralho, menor. Não, não, não. Sai, sai, c***. Porra, ele. Namorou, namorou, namorou. Corre, corre, Vitor. Só corre, só corre. Vai dar ele dentro. Me colique, me colique. Filha da puta, toma, voltada. Eu vacilo, vacilo, vacilo. Vitor Santos, filha da puta, não é do comando vermelho não, Vitor. Dez. Irmão, irmão. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Nossa. No final, p***. Caralho, bochecha, namorou, e agora? Putz, achei que tem que ser. Agora é o p***, eu tô no p***. E ela não já te falou assim, eu tô nessa p***. Que eu vou gravar do limão. Ah, é tu, né? É tu, né? Vem cá, sua pirainha. Vem, cadelinha. Anacátia, toma. Lixo, sai fora, senhor. Toma, Anacátia, lixo. Tapete. Tapete da Tramontina. Aí. Aí, bochecha, namorou. Vem cá, seu tapete. Nós não éramos amigos, bochecha. Nós não éramos amigos, bochecha. Bochecha. Vem cá, seu tapete. Vê, p***. Vê, c***o do três. Aí, bochecha, aí, bochecha, namorou, bochecha. Aí, nesse coqueiro aqui, eu botei tua mãe pra lá uma mala do pão. Aí, bochecha, namorou, bochecha. Vem cá, bochecha. Caralho, tô te fazendo de piranha, tô te fazendo de piranha. Bochecha, namorou, bochecha. Ai, caiu. Na amizade, na amizade. Ai, filha data, cadê tu? Deixa eu parar pra pensar, calma. Tô pensando, estrategia. Opa. Errou, errou. Não. Ah, não, cara. Caralho, velho. Aí, na amora, na amora. Cai 39 milhões, cara. Ah, na amora. Ah, mano. Botava uns 4 segundos, velho. Tchau, tchau.